O que você tem aqui? Estão bem? Já está? Ok, então, pessoal. Começamos a descação. Vocês dois. Depois de mim, depois de vocês dois. Então, começamos com a descente. Primeiro, o parceiro, você vai fazer isso. Bem, então você. Ok? Mantenha a posição. Mantenha a posição. Quando eu me 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 me. Quando eu me 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 me. Ok? Vou eu passar um sentimento. Não combinaremos para cá. Depois de cima... Assistir a segunda a segunda. Foi! Teste, dá pra ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?